Boa noite, estamos aqui com o Padre Ricardo, que vem todos os anos, durante quatro anos já, né Padre? É comemorar junto com a Fátima Relva o aniversário, e ele vai dizer aqui qual o intuito dele nas festas da Fátima Relva. Boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês, é uma alegria a gente estar aqui. E claro, o intuito primeiramente é pela amizade, né, que a gente já tem por tanto tempo, e obviamente pelo fato de ela ser uma mulher extremamente devota de Santa Sara. E eu, como sou um padre da cultura cigana, ligada à cultura, também devoto, tenho Santa Sara como minha, digamos assim, santa de devoção pessoal, não poderia deixar de vir trazer essa alegria para ela, a bênção da santa, esse momento de luz, de paz, de oração e de união, no amor, independentemente da confissão religiosa. O fato de eu ser padre é apenas uma consequência, não poderia ser qualquer outra coisa, e o meu carinho pela Fátima não ia diminuir. Claro que como padre, a gente tem alguns poderes maiores, né, de dar as bênçãos, né, e isso para a gente é uma alegria poder fazer. Muito obrigada, padre Ricardo. Namastê. Que Santa Sara Kali bendiga a tua vida, aumente a tua luz, para que o senhor possa continuar com essa missão linda que o senhor tem. Santa Sara Kali possa cegar todos os seus inimigos para o senhor caminhar nas luzes. Namastê. Opatcha. Amém. Amém.